Senhor, ao iniciar esta nova jornada, peço a tua proteção Volta teus olhos para o caminho que ora vou trilhar Estendendo a tua proteção sobre todos os meus passos Ilumina a minha estrada, pois sempre que estás comigo Sou forte, capaz de suportar as lições que me destinas Orienta as decisões que deverei tomar Acompanha-me, certifica-me de que estarei indo ao encontro das minhas melhores opções